Eu trabalho há nove anos aqui no Salmo de Itapevi, quando a gente fica sabendo que uma criança de dois meses ou de um ano entrou numa UTI, sabe, chegou assim entubada, eu fico pensando já no meu filho, sabe? Cara, tá sendo bastante difícil, sabe, a gente entrar nas casas e ver as pessoas doentes, sabe, mexe bastante com o nosso psicológico, a gente fica meio fadigado, sabe, dá aquela fadiga, porque é um serviço praticamente que você não vê um final, sabe, aí a gente vê as pessoas, aglomerações, fazendo festinha, reunindo, eu acredito que tá longe de acabar. Aqui é um lugar que eu não quero ver você.